Vai galera, sejam todos bem-vindos ao canal Vai Melody E hoje vamos com os melhores remix retro Então já pega o seu fone de ouvido e se bora de música E aí 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 E esse é o momento que você deixa aquele seu super like no vídeo E nos ajude compartilhando com seus amigos, fechado? Então chega de papo e se bora de música! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.